Desde a queda do Ieva o homem morreu, o homem que tinha prazer na comunhão com o Senhor teve medo, isto é morte, é não estar apegado em Deus, o homem está apegado aos ídolos e ao pecado, e agora a graça nos levará a nos apegar em Deus, e bem-aventurado aquele que tivesse a transferência de reino, do império das trevas para o reino de Deus, o tempo está passando, por isso o salmista diz, Senhor inclina o meu coração, o Senhor diz em Deuteronômio 30, que disto depende a sua vida, não basta estar na igreja, se o nosso coração não se apegar em Deus, ele não é de Deus, quem é a noiva do Senhor? Aquelas que vão para o céu, para o meio do inferno, o povo que está correndo atrás das bênçãos, não, é aqueles que exercitaram o apego, e escaparam da frequência da idolatria, esta é a maior de todas as guerras, o homem nasce apegado, adorando mais a criatura que o Criador, apegado ao dinheiro, apegado à mentira, à impureza, ao medo, à ansiedade, ou não é irmãos? E a boda, cada vez que você vê num culto que Deus trabalha no seu coração, e o apego começa a brotar, sabe o que acontece? Senhor eu quero mais de Ti, Ele fala, aquilo vai ter que sair, você vai ter que renunciar àquilo, confessa aquilo como pecado, é assim que Deus faz, Ele retira o que está, para pôr aquilo que precisa ser colocado, Ele chacoalha aquilo que é temporário, para estabelecer o que é eterno, eu te digo irmão, o teu coração está cada dia mais apegado no Senhor, você sente cada vez mais, essa comunhão crescer, percebe a Deus, ou você ainda está na frequência da preocupação, da mágoa, da impureza, da carnalidade, escapa-te por tua vida, porque através da igreja Deus está salvando pessoas, certo? Igrejas não salvam pessoas, frequentar a igreja não salva pessoas, Deus está salvando pessoas através da igreja, através dos cultos, há uma proposta e um chamado muito claro, diga Deus me ajude a eu me apegar em Ti, e me ajude a eu renunciar tudo aquilo, um a um, tudo o que eu achava que era, porque o homem, irmão, ele nasce, Salmo 51, que o homem nasce em pecado, ele nasce amando o pecado, tudo o que não presta, já viu? Uma pessoa que não tem Deus, ela pode ser inteligente, mas tudo o que não presta ela gosta, mas da Bíblia, de Deus, da Palavra de Deus, da Escolha de Deus, ela não gosta, porque ela não, ainda teve essa oportunidade que você já teve, feche seus olhos, pai querido, os dias estão passando muito ligeiros, daqui a pouco estaremos face a face contigo, a tua palavra diz, em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes, pelo sangue, e não falte o óleo, que é a comunhão com o Espírito Santo, guarda o contato com o teu Salvador, pai quantas vezes a ansiedade quer nos levar para longe de Ti, a mágoa, preguiça, quantas vezes as atividades seculares, querem nos levar para longe de Ti, os amigos, o convite do pecado, pai, e esses convites teimosos, dia após dia, pai, mas eis-nos aqui na sua presença hoje, pai, o Senhor tem uma proposta, nos vivificar para nos frutificar, o Senhor quer nos levar a sermos homens e mulheres, que vão experimentar a sua perfeita, boa, agradável, eu quero profetizar sobre esse povo Senhor, a sua boa, perfeita, agradável vontade, o teu colírio sobre os nossos olhos, nos levando a amar o que presta, e odiar o que não presta, que tenhamos bom gosto para escolher o excelente pai, entre o Senhor e o pecado, quando estivermos diante de Ti, veremos que a melhor escolha é o Senhor, hoje parece o pecado mais atraente, mais vantajoso, mas quando estivermos diante de Ti, veremos que nada vale nada, perto de olhar os seus olhos, e a eternidade que o Senhor tem para nós Senhor, o Senhor sempre diz em Apocalipse, que essa palavra, venha queimar em nosso coração, arder em nosso coração, porque o amor faz arder, há o que vencer? Permitirei que se assente no trono, como eu venci e me assentei, pai, precisamos vencer, e não ser vencidos, quantos que estão na igreja, mas são detonados e vencidos? acham natural aquilo, que os levará ao inferno, mas quanto a nós que estamos aqui nessa noite pai, queremos escolher, coração, 100% de Jesus meu pai, que a nossa boca, as palavras da nossa boca, e a meditação do nosso coração, sejam agradáveis diante de Ti, meu Deus, em nome de Jesus amém? quem crê amados, que Deus fez um milagre, amém? coisas saíram do nosso coração, você crê? que nós não podíamos arrancar, Deus arrancou, e nós estamos mais apegados com o Senhor, essa semana, você vai ter mais fome e sede de Deus, e da palavra de Deus, e este é um sinal que você está vivo, fome, quem não tem fome de Bíblia, quem não tem fome de estar na presença de Deus, no meio do povo de Deus, ainda está morto, precisa ser ressuscitado, porque quem está vivo, tem fome, me ensinar a serma, vamos orar, porque não está aqui, por gentileza, feche seus olhos, pensa naquela outra pessoa que está em casa, no hospital, no asilo, leprosário, penitenciária, pensa agora naquela pessoa, e olhe junto com a serva de Deus, amém?